O meu nome é Carlos Rodrigues, venho aqui falar-vos em 5 minutos sobre o Zabix. Ora, o que é que é o Zabix? O Zabix é um software de monitorização que é desenvolvido por uma empresa baseada na Letónia e é completamente open source, basicamente só vendem serviço em cima disto, não vendem o próprio produto. E é um pacote que integra alarmística e gráficos no mesmo pacote, o que significa que qualquer coisa que vocês recolhem, dados nas vossas máquinas, tanto aparecem como gráficos, podem criar alarmes em cima disso. E podem criar alarmes com dados em dados atuais ou com dados em dados históricos. Podem comparar o que está a acontecer agora com o que aconteceu há uma semana atrás, há um ano atrás, tudo num só sítio. As pressões dos alarmes funcionam do lado do servidor, ou seja, nas máquinas ou nos switches e nessas coisas só se recolhem dados. Do lado do servidor definem-se os alarmes, os alarmes são expressões em cima dos itens dados que se recolhem e podem combinar vários itens e podem combinar várias alturas do tempo em que... dos dados. Temos diferenças, últimos valores, médias, se não recebe valor há mais do que x tempo, alterações... E isto pode ser tudo empacotado em templates, tanto os itens de recolha de dados como os alarmes. Esses templates podem ser aplicados aos OSS e combinados. Se terem vários templates podem aplicar vários templates ao mesmo OSS ou então podem criar alarmes e itens de recolha de dados para máquinas individuais. Isto é a arquitetura do Zabix. Tem um front-end web com uma API que pode ser usada por devices Android e outras coisas. Tem um servidor que é o que recolhe os dados e gera os alarmes e depois envia notificações. Se assenta em cima de uma SQL tipicamente, mas pode usar para o segredo e outras... Oracle e sabe-se lá mais do que. Pode ter, opcionalmente, usar-se proxys, que podem estar tipo em localizações remotas. Vocês imaginem que têm as coisas no vosso estado assentado numa covilhã e estão a recolher as coisas lá para um servidor que têm cá. E o proxy pode usar SQLite, SQLite que é o normal. Recolha dados. É polling genérico, o SNMP, IPMI ou JMX. O SNMP é o clássico de monitorização. IPMI é os dados mais do lado do hardware das máquinas. JMX é o estado interno das virtual machines de Java. Pode fazer polling também com o agente. O agente é bastante leve, não consome quase recursos nusos, é quase invisível na máquina. Estes outros com o agente podem também reportar ativamente o retiro à carga de monitorização do servidor. Eles, em x tempo, perguntam ao servidor o que é que tem que recolher e de quanto em quanto tempo. E depois recolhem e mandam atualmente para o servidor. O Zabix consegue também fazer port-cheques, ver se tem portas abertas remotamente. E web-cenários. Web-cenários é simularem operações dentro das vossas aplicações web ou da vossa site. Andar lá a passear e saber em que pontos é que... O que é que é esperado, o que é que não é esperado. E quando aquilo não bate certo com o que é esperado, disparar alarmes. Com isto, a monitorização não serve nada se não puder ser customizada, porque todas as aplicações são diferentes e todos vocês fazem coisas por vós próprios e são sempre diferentes de tudo o resto. O agente pode invocar scripts personalizados, inclusivamente scripts que descobrem automaticamente recursos. Como por exemplo, é útil por exemplo em base de dados. Vocês têm uma máquina que tem uma data de base de dados lá dentro e não querem estar a configurar os itens tudo à mão no servidor. Tem um script que descobre as bases de dados e diz ao servidor que existe isto tudo aqui e depois do lado do servidor são criados automaticamente os itens de recolha de dados para aquelas bases de dados e os alarmes que estiverem definidos. E isto pode ser feito para base de dados como qualquer coisa. Se estiverem a usarem o Windows, coitadinhos, podem usar também os performance counters do Windows para recolher dados do SQL Server e do Exchange e de outras coisas assim. E podem integrar o envio de dados diretamente nas vossas aplicações. Ou seja, não ter as vossas aplicações diretamente a reportar dados para monitorização. Isto é o sítio onde vocês podem ir buscar mais informação e fazer download. A Zadet tem uma virtual appliance que já tem aquilo tudo instalado e vocês podem experimentar. E pronto, eu gosto disto porque é daqueles que não chateia. É giro de... Depois de estar a funcionar, funciona bem, parece bem estruturado ao contrário de outros que andam por aí e pá, eu não chateia. Eu já usei isto tudo desde Linux, Windows, AIX, Apache, Classes SQL Server, Classes Exchange, DB2, UPS, regras de alimentação e storage da EMC e aplicações personalizadas e custa zero. Porque é sempre bom. E já está. Obrigado. Obrigado.